Salve rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando do PH e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal E hoje família, tamo trazendo um conteúdo, um conteúdo insano aí que custa uma grana gigantesca Então peço pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, me acompanhar na Trovo Que eu faço live lá na Trovo todo santo dia e aqui no Youtube também tô fazendo live direto aí Quando eu posso na real né rapaziada, porque na Trovo é a meta família Então baixa a Trovo aí, cria uma conta lá, mano, dá aquele apoiozão pra nós, beleza? E hoje rapaziada, acabou de chegar o personagem de TPH com o seu helicóptero de abelha rapaziada Pra quem não sabe, esse personagem foi baseado em mim, pra quem não sabe mano Agradeço muito a Activision, a Activision tá olhando pra gente aí rapaziada Eu falei mano, só que eles colocaram uma barbichinha aqui e ainda não tem, tá ligado? Nice, mas nice meio falhado Mas esse personagem aí mano, baseado em mim, o Black Jack, pô muito da hora Fiquei muito feliz da Activision tá olhando pra mim assim e falando Não, temos que trazer esse personagem pra esse cara porque ele merece Brincadeiras à parte né rapaziada Vamos abrir essa roletinha, então deixa aquele like, dá aquela moral mano Porque vai ser caro Eu vou mostrar aqui o playzinho pra vocês mano, desse helicóptero lindo e maravilhoso Tá muito maneiro mano, essa roleta Pra quem gosta de Battle Royale cara, muito boa Tá muito insano isso aqui velho Ingle Point Drown Essa é a nova roleta rapaziada Eu já vou responder pra vocês aqui Vocês devem estar se perguntando PH, vale a pena? Mano, se você não joga muito Battle Royale Evita, não compra Se você não joga Battle Royale Não compra mano, evita e é isso Agora se você é jogador de Battle Royale E curte as skins, mesmo que seja exótica Como esse helicóptero exoticamente bonito Você compra mano É do seu gosto, tá ligado? Eu curto, eu gosto de trazer conteúdo de Battle Royale Meu canal é focado no Battle Royale Eu trago alguns conteúdos de MJ Então cara, você tem que realmente gostar do Battle Royale Pra poder comprar essa roletinha Rapaziada, além desse Winx Switch lendário Que tá muito maneiro Não vai fazer aquele barulho enorme Do Winx Switch épico Aquele Buzz Lightyear Achei muito bonito E o personagem TPHzito aí Do bigodinho fininho Cabelinho na régua Mano, esse cara tá muito bonito Além desse diamantezão aqui na mão Cara, esse personagem tá insano Então rapaziada, vamos começar aqui Já no 55 Porque eu tinha aberto uma vez aqui mano E ganhei aquele poste de banner ali Vai que a gente vai dar uma sorte aí mano Ganhamos um pau dourado aqui rapaziada O Baseball Bat Mudaram né, era taco de beisebol Agora não sei porque tá em inglês Não sei porque eles colocaram em inglês isso aqui Tá tudo em inglês? Não, não tá mano Eles mudaram o nome do taco de beisebol Pra Baseball Bat Em inglês né, no caso É óbvio que eu vou ganhar um parachute né Um parachute Meu Deus do céu Mano, eles mudaram alguns nomes aí Eu tô percebendo isso Ou eu nunca vi o nome desse jeito, cara Ah, essa dança tá da hora Mano, é uns 5 dias dessa dança aqui Maneiro, maneiro Se eu deixar essa dança aqui Só termina no que vem o vídeo É cara, eu já tô vendo que vai vir pelos finais Esse veículo tá feio Na moral, tem veículo mais bonito Então esquece Ah cara, eu não tenho uma sorte de Imagina, pegar os 3 itens aqui no final E deixar esse cachorro ridículo aí No último Opa! Tão deixando a gente sonhar, família Estão deixando a gente sonhar Olha aí, família O Wingsuit chama aérea, mano Cê tá doido, família Conseguimos pegar o Wingsuit lendário Só que eu não quero só ele, né, rapaziada Caraca, mano Imagina, não vem esses 2 itens Cara, eu choro Eu choro, família Óbvio que não vai acontecer isso Mochilinha tá legal Mas eu não vou usar Não gosto de usar mochila Agora que começa a doer Agora que vem as facadas É, família É pro final mesmo Vem Blackjack Vem Blackjack É o Blackjack isado Esse personagem tá muito da hora, mano Na moral Vou equipar ele já aqui No Battles Battles Cadê? Brawl Royale Vou equipar ele já aqui E agora O nosso Helicóptero, família Ah, mano Esse helicóptero tá muito da hora, não? Olha isso, mano Faltou barulho, né? Faltou barulho, pelo visto, né? Acho que bugou Um pouco bugado esse jogo Vamos deixar nosso helicóptero Zão aqui E é isso, rapaziada Mais um sorteio concluído, né? Rapaziada Mais um sorteio concluído Mais dois itens lendários Na conta do PHZ, cara E na humilda E na humilda, mano Eu gostei demais Vamos logo aqui Já fazer uma playzinha Pra testar ele aqui Wingsuit aí, ó Bolado Vou deixar Vou usar aqui os parachutes também Peraí Errei aqui Calma Mais recente Primeiros Isso aqui, ó Vamos colocar esse Wingsuit Não Esse Paraxute Paraquedas, né? Pra ser mais exato Deixa eu ver aqui Se tá tudo bonitinho Tudo equipado Agora temos Um Dois Dois veículos lendários Tá bom, rapaziada? Dois veículos lendários aí Da hora, da hora O parachutes Esse personagem tá muito lindo Agora a gente Vai fazer aquela playzinha marota E mostrar os itens Dentro do jogo Let's go, rapaziada Estou aqui um outro dia Continuação desse vídeo aqui Na família Vamos mostrar aqui Tanto Wingsuit Quanto no Helicóptero, rapaziada São Uns bagulhos Insano aí Da roleta E olha só Esse Wingsuit Que da hora Olha isso, mano Que bagulho da hora Esse Wingsuit E agora, família Vamos pegar o Lzão aqui Esse é o L Padronzão, né? Rapaziada Que vocês Conhecem aí, mano Vai limpar Padronzada aí E agora vamos pegar O Helicóptero lendário Cara Que tá muito da hora Tá muito chamativo Tá muito maneiro Olha isso aqui, família Ele ainda muda Tem uma diferença de cor Pera aí Pera aí Não, não Tu não vai atirar no meu helicóptero Pera aí, né Kiwi Tu não vai atirar no meu helicóptero, né? E olha como ele é Rapaziada Uma parada, mano Que é bem pay to lose É que aqui, mano Dá dano Na Zelle Você vai dar dano E isso é bem Bem zoadinho, né, mano Que ele é muito grande Mas nem ligo Nem me importa Pra quem não curte Beleza Mas eu curto, mano E outra parada, rapaziada É você pilotar Em Primeira Pessoa Família Óbvio O ângulo é Péssimo Mas tu vê aqui, ó O personagem mexendo, mano O Bing Lloyd aqui A bilonguinha, ó O personagem mexendo A bilonguinha, mano O veículo por dentro Isso é muito bacana Isso é muito maneiro, cara Na moral Vale a pena, mano Pra quem curte aí Battle Royale Gosta aí, mano Esse veículo lendário Tá muito, muito bonito Estrela em terceira pessoa Você pode ver Como ele mexe a hélice Pra virar Bem futurista mesmo E eu particularmente, cara Achei muito, muito Muitíssimo bacana, cara Na moral E além disso Tem um personagemzão Blackjack, né, rapaziada Esse personagem Tá muito maneiro, mano É a skin do PHZ, né Esse personagem Tá muito bacana Eu particularmente Curti demais Então comente aí, né, rapaziada Se vocês gostaram Dessa roletinha, cara Coloca aí nos comentários Deixa a sua opinião Se valeu a pena ou não Se vocês pegaram ou não E muito obrigado A todo mundo que assistiu até agora Não esqueça de deixar aquele likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra dar aquela força do PH, né Vídeo roleto Vocês sabem que é complicado de trazer Mas agradeço a todos Por ter assistido até agora Tamo junto Valeu, falou Beijão do PH E fui E fui Tchau 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 Tchau